Fala pessoal do Assoprafitas, beleza seus loucão? Provavelmente um dos games mais conhecidos de todos os tempos é o Pinball, que vinha lá no Windows XP. Também conhecido como Pinball Space Cadet, na verdade a pronúncia é mais difícil que isso. Difícil achar alguém que não jogou esse jogo, já vinha com PC, mas tem muita coisa que muita gente não sabe a respeito dele. Como por exemplo que ele é somente uma demo, uma demonstração de um outro pack de jogos do Pinball. E de uma forma meio bizarra, a Microsoft tentou esconder isso, vocês vão ver. Então hoje nós vamos conversar sobre isso, várias curiosidades insanas, deixa o like. E vamos nessa. Quem aí já jogou numa máquina de Pinball de verdade, sabe que o bagulho é muito louco. É tudo muito mecânico, você dá porrada na máquina, bate os botão, tem um monte de som, a barulheira, luzes. Mas é um negócio que é muito caro, exige muita manutenção, é por isso que inventaram os Pinballs virtuais. Um jogo muito famoso que veio bem antes desses aí foi o Epic Pinball, de 1993, não vinha junto com o sistema, você comprava que nem um jogo normal. E eu tenho ele aqui no meu PC antigo, vamos jogar um pouquinho, a gente já volta a falar dessa outra fita aí, é que faz parte do entendimento, vamos lá. Beleza pessoal, liguei aqui o monstrão Windows 98 bala. E vamos abrir o Epic Pinball. Esse jogo tem uns gráficos bem legais, uma trilha sonora também estourada de boa. Versão full ó, não pode distribuir pros amigos, tá escrito aí. Então galera, esse aí é o Epic Pinball, um jogo bem legal, tem vários cenários. Vou mostrar pra vocês o primeiro aqui, o Android clássico. Ih, calma aí que eu acho que não tá aparecendo a tela pra vocês. Ah não, tá sim, boa. Vamos lá. É que o jogo às vezes roda numa resolução tão baixa. Mil anos a bolinha aí. Shift aqui, eu ativo as... As pazinhas, pau. Nossa, velho. Você vê, né, que o diferencial desse Pinball aqui, é que não é a mesa toda na tela. Isso incomoda algumas pessoas, na verdade me incomodou um pouco. Porque eu sou acostumado, por exemplo, ao Pinball do Windows XP lá, somzinha absurda. E aqui não, né, aqui a câmera acompanha a bolinha, é bem diferente. Bem louco, né. Mostrar pra vocês o outro cenário aqui. Bem legal, né, galera. Ah, beleza. Muito ruim. Eu sou muito ruim, jogo muito bom. Aí, galera. Guzang do futuro aqui, editando o vídeo. Esqueci de comentar um negócio bem legal. O jogo se chama Epic Pinball porque ele foi feito pela Epic Games. A Epic fez muito jogo de PC antigo que vocês não estão ligados, né. Vamos voltar aqui pro meu PC principal que eu vou mostrar o negócio pra vocês. Então, galera. Voltei aqui no PC pra mostrar essa máquina virtual. É o Windows XP, tá? Ele não tá totalmente funcional, nem funciona os games. Mas, seguinte. Todo mundo acha que o Pinball veio daqui. Mas, na verdade, não. Ele veio bem antes. O Pinball Space Cadet. Ele veio lá no Windows 95. Mas, não foi o Windows 95 normal, esse aqui. Era a versão Plus. Uma das versões finais que vinha com o jogo. Aí, no 98, que é o que eu tenho na outra máquina, não veio o jogo por algum motivo. Aí, voltou no Windows ME. Que é o Millennium Edition. Esse aqui, ó. Muda pouca coisa pro 98. Olha. Aqui, ó. Então, vinha nesse. E aí, no XP. Só que, como o XP vingou muito mais como sistema, foi lá que ele ficou mais famoso mesmo. O Windows ME foi um fracasso. Uma vergonha pra Microsoft. Por mais de não ser tão ruim assim, que nem falam. Então, meio que o Windows Millennium é o pai do Pinball. Teve o 95 lá, mas só numa edição específica. Mais esse aqui. Mas, brilhou no XP mesmo. E aqui, galera. Eu tenho, ó. A versão do XP e tal. Vou abrir. É a versão igualzinha do Windows XP e do ME. Não muda nada. Eu instalei aqui no Windows 10. E, ó. Se liga. Presta atenção em algumas coisas. Por mais de eu ter aumentado aí no vídeo. A telinha do jogo é bem pequena, ó. Tão vendo? Clássico, né, galera? Isso aqui gera muita diversão pra mim. Não precisa nem de jogo a mais, é. Notem alguns detalhes, galera. Como, por exemplo, ali embaixo. Vocês estão vendo que tem as duas marcas da empresa que fizeram o jogo. A Cinematronics e a Maxis, né? Que é a do SimCity e do The Sims. Mas perceba que, tipo, tá bem apagado. Mal da palha. Talvez se eu não tivesse falado, vocês nem teriam notado, né? Então. Como eu falei no começo do vídeo. Essa aqui é uma versão demo de um outro jogo que é mais completo. Que saiu em 1995. O Full Tilt Pinball. E eu tenho ele instalado no meu Windows 98 aqui atrás. Agora vamos voltar pra lá que vocês vão se surpreender de nunca ter visto isso antes. Então, ó, galera. Tá aqui o Full Tilt Pinball. Tão vendo ele aí? Olha só. Cinematronics que vocês viram escrito na máquina, né? Lembram? Pessoal, se a imagem estiver um pouco listrada, vocês me perdoem. Eu vou resolver isso. Então, pessoal. Olha aqui, ó. Esse é o jogo de verdade. Aí tem três mesas de pinball. Três máquinas de pinball dentro desse jogo. Que é a que vocês conhecem. O Space Cadet. O Scudier Jury. Nossa, é difícil falar, né? E o Dragon's Keep. Vamos dar uma olhada aqui que muda aqui pra versão lá dos Windows. Ó. Mano. Já percebe o diferença? Tem música. É uma música muito boa, por sinal. Mais uma vez, o Guzang do Futuro aqui. Pessoal, eu me enganei. Na versão do Windows XP tem música. A mesma música, só que vem desabilitado naturalmente. Tem que habilitar. E eu tava vendo os comentários. Parece que muita gente que jogou no XP nem sabia que tinha música. Você sabia? Bom, eu não sabia. E aqui não é Shift, que nem no Windows, sabia? Aqui é ponto e vírgula e Z. Não sei se o do Windows também funciona dessa forma. Acho que não. E ó, galera. Além daquela imagem ali do avião que vocês viram que mudou na versão do Windows. Eles fizeram uma imagem própria, né? Se bem que aquela imagem do Windows eu acho mais legal que essa. Mas essa aí também é a maneira. Olha a diferença da marca embaixo, escrito Cinematronics e Maxis. Escrito em amarelo, bem aparente. A Microsoft foi lá e deu uma apagada. Então, por algum motivo, a Microsoft não deixou explícito que tinha mais jogos dessa franquia, né? Do Full Chilt Pimbal. Tanto que na versão lá do 95 do XP, se você for lá em sobre, não tem muita informação. Os caras esconderam, tá ligado? E vamos ver as outras mesas, que particularmente eu acho que é mais legal que essa. Vamos lá. Vamos ver essa aqui. Dos mortos-vivos, bem louco. Que legal, velho. Tem até as barulheiras, né? De voz de máquina de Pimbal. Nossa, olha que legal, mano. Muito legal. Nossa, tem um... Olha, tem uma pazinha lá em cima. Que máquina louca, cara. Quase dei tilt na máquina aqui. Vamos lá. Olha, nossa, cara. Esse aqui é bem louco, mano. Uh, ruim. Eu gostei disso. O canhão já taca a bolinha sem frescura, velho. Um barulho de papagaio. Muito bom. Vamos ver o outro. Ouviram? Bem legal também. A música é boa. A toro música mid, mano. Olha, um arc flash que dispara a bolinha. Que isso, velho? O grito do satanás, velho. É tipo se você tivesse morrido na caverna, tá ligado? Chega. Tem que treinar. E aí, pessoal? Curtiram o vídeo? Eu, particularmente, gostei muito de fazer. São várias curiosidades bem massas que muita gente não sabe. Eu até esses tempos não sabia também. Até ver um vídeo lá da gringa. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nisso, se alguém já falou. Mas, enfim, espero que tenham gostado. Comentem aqui suas lembranças, experiências, nostalgia com pinball. Deixa o like e tamo junto. Muito obrigado e até a próxima. É um prazer estar aqui com vocês. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.